Corinthians nega demora em socorro a torcedor que morreu na arena e detalha o procedimento de atendimento. E o clube diz que são fake news as reclamações sobre suposta negligência em socorro ao torcedor Diego da Silva. Corinthians voltou a se manifestar nesta segunda-feira sobre a morte do torcedor Diego da Silva, de 23 anos. Morreu no último domingo após passar mal durante a partida entre Corinthians e Oeste, na arena Itacoé. Em nota, o Corinthians negou que tenha havido demora ou negligência no atendimento ao torcedor Diego da Silva, que foi vitimado por uma parada cardiorrespiratória. O clube classificou como fake news os comentários feitos em redes sociais, dizendo que os médicos demoraram cerca de 10 minutos até prestarem socorro ao torcedor. Na nota divulgada nesta segunda-feira, o Timão também detalhou o procedimento do socorrista e se disponibilizou para ceder imagens do circuito interno de filmagem da arena Corinthians. As autoridades competentes, as autoridades competentes, para investigar o caso. Então, tem uma reportagem que o clube mostra toda a íntegra do comunicado. Eu não vou estar lendo para vocês, mas em todo o site de esporte da parte do Corinthians vai estar essa informação. O Corinthians nega que é fake news, que deu atendimento necessário, que atendeu o jovem torcedor dentro dos padrões vigentes para que fosse prestado socorro dentro de uma arena, onde tem um jogo de futebol. Então, é isso. Ele está dizendo que são fake news e que ele realmente atendeu e detalha os procedimentos médicos ao torcedor Diego da Silva, de 23 anos, que morreu durante o jogo Timão e Oeste pelo campeonato paulista lá na arena de Itaquera. Então, está aí. Timão disse que são fake news. Ele disse que atendeu, prestou socorro, fez tudo que tinha que ser feito dentro de um prazo mínimo necessário para tentar salvar a vida do rapaz. Ok?